Olá pessoal, aqui é o Leonardo Pacífico da Página Fisicamente e hoje vamos falar um pouquinho de função do segundo grau e equação do segundo grau. Então vamos lá. Uma equação do segundo grau é toda a equação na forma AX2 mais BX mais C igual a zero. Uma função do segundo grau é toda a função na forma AX2 mais BX mais C igual a F de X. Sim, notem a diferença. Equação, eu tenho uma constante, eu igualo a uma constante. Função, eu não sei, é a variável dependente. Dependente de quem? De X, que é a minha variável independente. Por que é independente? Porque ela pode assumir qualquer valor e seu domínio. Geralmente o domínio é o conjunto dos números reais. Já na minha equação, o meu X só pode assumir, no caso, como é de segundo grau, pode assumir apenas dois valores. E é justamente esses dois valores que vai igualar a essa equação igual a zero. Que vão fazer com que essa equação seja igual a zero. Já na função, eu posso ter qualquer valor de X e esses valores de X vão produzir valores diferentes de F de X. Correto? Então vamos lá. Bom pessoal, para a equação no segundo grau, toda a equação na forma AX2 mais BX mais C igual a zero. Lembrando que, por que é a equação no segundo grau? Primeiro, por que é a equação? Porque é igualado a alguma coisa igual a uma constante. De forma que o meu valor da variável, no caso, X, eles são únicos. Então, como é X ao quadrado, por isso é segundo grau. Como é X ao quadrado, então eu vou ter dois valores de X, a princípio, que satisfaçam essa relação que torna ela nula. Então, essa equação. Quando alguma coisa é igual a um valor determinado, a uma constante. Quando é função, eu não tenho uma constante. Eu tenho um F de X, que seria o Y, ou a minha variável dependente. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Bom, quando a equação é de segundo grau, nós vamos ter a famosa relação de Bhaskara, para achar as duas raízes. E lembrando que raiz é o valor da variável que torna a equação ou a função igual a zero. Então, vamos lá. Então, nós temos que Δ é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, esse Δ é importantíssimo, é chamado de discriminante. Ele que vai dar o norte, ou ele que vai nos falar o destino, digamos assim, dessa equação no segundo grau. E nós vamos ter três possibilidades. Δ é maior do que zero, Δ é igual a zero e Δ é menor do que zero. Quando Δ for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais. Quando Δ for igual a zero, duas raízes iguais. e quando Δ é menor do que zero, não existe raiz pertencente a conjuntos reais. Ou seja, por isso que o Δ é importante. Se você acha o Δ menor do que zero, vai em frente. Existem duas raízes reais. Ou seja, você vai achar dois valores para X. Δ é igual a zero, você vai em frente, mas vai achar apenas um valor para X. Porque, na verdade, são iguais. Então, a raiz 1 e a raiz 2 é igual, são iguais. Então, apenas um valor. Como se fosse apenas um valor. E quando Δ for menor do que zero, para por aí, porque você não vai achar nenhum número, nenhum valor real para essa raiz. Então, você nem continua, porque daí você já entra em um outro conjunto, que é o número dos complexos, e a gente pode ver em algum momento aí para frente. Então, se você achar Δ maior do que zero, ou Δ igual a zero, você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos, raiz quadrada de Δ sobre 2A. Então, você, usualmente, nós usamos a notação X'. X' igual a menos B, mais raiz de Δ sobre 2A. E utilizamos X' menos B, menos raiz de Δ sobre 2A. Como são duas raizes, nós usamos X' e X''. Ou seja, um você usa o mais, o outro você usa o menos. Então, essa é a solução, é a raiz de uma equação do segundo grau. Agora, notem que uma função do segundo grau é diferente de uma equação, porque na equação eu tenho 0 igual a X2 mais BX mais C. Para que uma função se torne equação, eu tenho que fazê-la igual a zero. E isso é interessante, porque se eu tiver uma função do segundo grau qualquer, eu quero achar a raiz dessa função, ou seja, quais os valores de X que tornam essa função nula, basta eu fazer f de X igual a zero. E aí eu caio na equação do segundo grau e eu uso Báscara. Então, uma função do segundo grau, ela tem qualquer valor, porque f de X é uma variável dependente e o meu X é a variável independente. Porque independe, eu posso pôr qualquer valor do domínio da função, geralmente são os números reais. Então, eu posso pôr qualquer valor real nesse X, ele é independente. Já o f de X, que também costuma ser chamado de Y, é uma variável que vai depender do X. Então, logo, é uma variável dependente. E ela só assume valores de acordo com os valores assumidos por X. Então, aí eu tenho uma função. Para ser equação, esse f de X tem que ser igual a algum valor, alguma coisa. Para mim achar a raiz, eu coloco ele igual a zero. E aí eu caio na equação do segundo grau e uso o Báscara novamente. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, olha só, eu tenho essa função 2X2 mais 3X mais 2. Agora eu quero achar as raízes dessa função, ou melhor, as raízes. Então, como eu faço? Para eu achar as raízes dessa função, basta fazer f de X igual a zero. Basta fazer f de X igual a zero. E daí eu vou ter 2X2 mais 3X mais 2. Eu caí na equação do segundo grau. Então, acho delta, quem quer delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual, quem quer B? 3, 9, menos. Quem quer A? 2. Quem quer C? 2. Então, delta vai ser igual a 9, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Delta vai ser igual, menos 7. Logo, delta é o que? Negativo. Como é negativo, não existem raízes reais. Então, nós paramos por aqui. Então, para essa função, não existe raiz real. Vamos fazer essa. Para nós acharmos a raiz dessa função, eu faço f de X igual a zero. E nós vamos ter a equação do segundo grau. Aqui é menos 1. Então, achar o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem quer B? Que é 2. 4, menos. 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 1. Então, nós temos que delta é igual a 4, menos. Bom, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, menos vezes menos a mais. Então, mais 4. E o nosso delta é igual a 8. Logo, delta é maior que zero. Então, nós vamos ter, pelo menos, nós vamos ter duas, não pelo menos, mas nós vamos ter duas raízes. E aí, basta aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Então, por exemplo, o nosso X' vai ser igual a menos B mais raiz de delta sobre 2A. Quem que é o B? Então, o B é igual a 2, vai ficar menos 2, mais raiz de 8, dividido por 2 vezes A, o A é 1. Então, vai ficar 2. Então, esse é o nosso X'. O nosso X' basta pôr o sinalzinho de menos ali. menos 2, menos raiz de 8 sobre 2. Então, esses são os valores das duas raízes daquela função. Porque delta é positivo, então, nós vamos ter duas raízes. Vamos ver para essa função. Para nós acharmos a raiz, fazemos f de X igual a zero. Então, nós vamos ter zero igual a X2, mais 2X, mais 1. Achando delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Então, delta é igual a B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes A. O A é 1. Menos 4 vezes 1. E o C, que também é 1. Então, isso vai dar 4 menos 4. E aqui, o nosso delta é igual a zero. Então, nós vamos ter duas raízes iguais. Usando o básico, como são duas raízes iguais, X' é igual a X''. Mas eu vou fazer separado para você entender. Então, X' vai ser igual a menos B, mais raiz de delta, delta é zero, sobre duas vezes A. Isso vai ser igual. Quem quer o B? Que é 1. Então, vai ficar menos 1. Raiz de zero é zero. Duas vezes A, o A é 1. Então, vai dar 2. X' é igual a menos 1. Agora, achar o X''. Menos B, menos raiz de delta sobre 2A. E o X' vai ser igual a menos B, que é menos 1. Menos raiz de zero, que delta é igual a zero, sobre 2A, sobre 2, que é o A é igual a 1. Então, isso vai ser igual a menos 1. Menos zero. Menos zero. Dividido por 2. Então, o X' vai ser igual a menos 1. e notem que o X' é igual ao X''. Está vendo? X' é igual a menos 1. X' é igual a menos 1. Isso tudo porque delta é igual a zero, então nós temos duas raiz iguais. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente, sugira temas, e até a próxima. Obrigado.